Música Fala ai pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui, tô no Insane velho E como eu prometi pra vocês, eu ia trazer um vídeo sobre os novos brindes aí, cara Eu tava só resolvendo aqui alguns assuntos aqui com o pessoal do site E mano, seguinte, os brindes aqui no Insane vão ser diferentes, beleza? Quero mostrar pra vocês, eles colocaram aqui já o negócio de transação comprovando que você depositou Mas por enquanto eles não colocaram mostrando o código que você colocou, beleza? Então vai ser da seguinte forma, tá? Já lembrando a vocês, código pandão 30, beleza? Código pandão, se você nunca tiver usado, beleza? É o código pandão, se você já tiver usado, é o pandão 30, beleza? Acho que é aqui em cima, ó Ah, beleza, eu não posso ativar meu código, como eu não pode É o pandão 30, beleza? Ou código pandão, se você não tiver usado ainda, tá? E... Mano, o seguinte Bem massa É... Qual que são os brindes, cara? Vai funcionar da seguinte forma, cara Os brindes do Insane não vão ser igual ao CS e GoNet que são entregues todo dia Os brindes do Insane vão ser uma entrega grande todo mês ao vivo em live, tá? E em vídeo também Por quê? Porque no Insane eu não consigo, vocês não tem print que eu consegui não comprovar que depositou E pra evitar fake, igual tá batendo muito, cara Tá batendo muito fake Teve 100 formul... Teve 111 formulários Na verdade teve 170 Eu exclui mais de 60 formulários fake Por quê? Porque o pessoal tava querendo passar fake Porque não tinha como ver Mas tinha... O que a gente não sabia é que sim Tinha como ver sim Eu recebo um relatório pra tá vendo quem realmente depositou ou não E esse relatório pra mim sempre chega ali dia 5 Então vai acontecer o quê? As entregas do brindes do Insane vão acontecer tudo dia 5 ao dia 7 de todo mês Ao vivo no meu canal da Twitch, beleza? E também vão ser postados no YouTube a todas as entregas, beleza? Então como vai funcionar, guys? Tivemos 100 formulários, já entreguei tudo, cara Já entreguei todos os formulários aqui, beleza? E, mano, pode fazer, pode utilizar De preferência, se você já utilizou o pandão Utiliza o pandão 30 Ah, eu utilizei o código de outro YouTuber Posso utilizar o seu? Pode utilizar o meu sim Só usar o pandão 30 Eles tiraram esse bloqueio, beleza? Usou o pandão 30? Você faz o formulário Você pode receber um brinde, uma skin Ou até mesmo brinde via Pix, beleza? A skin, que dia que vai ser a entrega? Dia 5 e dia 7 Se você escolher brinde via Pix Se for valor acima de 10 dólares Beleza? Valores acima de 10 dólares via Pix Eu vou confirmar com o gringo E já vai ser entregue antes, beleza? Não vai esperar até dia 5 Por quê? O gringo, quando é valor mais alto assim Ele consegue ver lá se depositou ou não Quando é valor mais baixo Tem que esperar o relatório, beleza? Então, cara Ah, só posso depositar uma vez? Não, cara Se você quiser depositar Vamos dizer assim Hoje é dia 24 Se você quiser depositar do dia 24 Até o dia 5 Se você quiser depositar 350 vezes Você vai poder depositar 350 vezes Em respeito a 350 brindes, cara Aí é com você, entendeu? Você pode depositar quantas vezes quiser Cada vez que você depositar Se usa o código PANÃO 30 E você Pra você ganhar esses Brindes bem foda aqui, beleza? Então, manos É isso, cara Basicamente é isso Tô um pouco gripado Os brindes do Insane São esses aqui Coloquei manos aqui bem top Então vai ser uma entrega por mês Agora, beleza? Na verdade são mais ou menos duas A cada metade do mês Dia 24 Até dia 7 Ali E, velho Pode fazer Se você já depositou E não tinha feito o formulário Lembrando que só vale Depósito desse mês Agora E do Até dia 7, beleza? E depois vai sair Outro formulário Com outros brindes Se você já depositou E não tinha feito Faz o formulário Se você vai depositar Faz o formulário Aí Eu sei que tá todo mundo Tendo sorteio, guys Mas é aquilo Eu já falei pra vocês O que eu penso Vai ter o sorteio Também de mal Paper Beast Beleza? Só que eu gosto De fazer brindes Porque assim Todo mundo ganha Sorteio Só uma pessoa Vai sair ganhando Com os brindes Todo mundo ganha Entendeu? Então, cara Quem for depositar No Insane Utiliza o padrão 30 Faz o formulário Aí Os brindes Vão continuar Tava difícil Porque tava tendo Muito fake Eu até dei uma paradinha De postar vídeo No Insane Por conta disso Eu tava tentando Um jeito de Conseguir ver isso daí Aí eles vão liberar Esse relatório pra mim Então vai ajudar Entendeu? E lembrando Se você Também for novo No site Continua Não tiver usado Nenhum código For novo no site Utiliza o código Pandão aqui Deposita com os 100% Aqui Que além de ganhar o brindes Você ainda Você ainda ganha Mais uma skin de 3 reais Por ter usado o código Beleza? No formulário Lá tem Pra você tá fazendo Guys Então é isso guys Bem nice Esses são os brindes Do Insane Beleza? Comentem o que vocês acham E as entregas Foram feitas aqui Beleza? Então se você Depostou e não fez Formulário Você faz Se você Todo deposto agora Você faz o formulário Que os brindes Continuam Beleza? Brinde via Pix Brinde via Skin E também vai ter Brinde via Saldo do Insane Fica de olho aqui Que eu vou colocar Tipo assim A cada 3 dólares Que você depostou Você pode escolher 1 dólar E ver boleto do Insane Entendeu? Pra me pagar Então vai ter brinde Assim também Fica de olho aí Beleza? Então é isso guys Valeu Falou Fui Abraço a todos Boa sorte Pra todo mundo do Insane Fala aí pessoal Beleza? Então guys Junto com os brindes do Insane Eu vou tá lançando Pra vocês aí Uma nova doação Doação aí de 30 dólinho No Insane Pra 30 pessoas A gente fez no CSGonet No mês passado 50 pra 50 pessoas Esse mês a gente fez 30 pra 30 pessoas Já fiz 20 pra 20 pessoas E agora eu vou fazer 30 pra 30 pessoas No Insane Cara Pra ajudar aí Quem nunca conseguiu Depositar Beleza? E mano É o seguinte Pra como vai funcionar O formulário tá aqui Você vai ter que preencher Esse formulário aqui Do Insane Beleza? Antes de tudo Lembrando a vocês Todos os do CSGonet Lá que foram feitos Formulários corretamente Foi pago Beleza? Comprovantes estão todos No Discord aqui Beleza? É só ficar de olho aqui Todos os comprovantes Se não me engano Foi 28 boletos pagos De 50 que teve Porque era 30 né E teve mais de 20 e poucos Boletos incorretos O pessoal fazendo tudo Incorreto Beleza? Então faz certinho Mano É o seguinte Pra valer Lembrando Pra valer essa doação Sempre você tem que Entrar por esse link Beleza? Você vai clicar nesse link Vai entrar por esse link Já pra você Automaticamente Tá usando meu código Beleza? Se não entrar pelo link Não vai estar recebendo a doação Eu consigo ver quem entrou Não Beleza? E manos Vai preencher certinho Aqui E-mail Vai entrar pelo link Beleza? Steam link O link da sua Steam InsaneGG link user Como que você pega isso daqui? É só clicar aqui? Não Você vai mandar uma mensagem No chat Beleza? Mandar uma mensagem no chat Você clica em cima do seu nome Beleza? E pra mim Eu acho que o meu Ele não vai aparecer Cara Normalmente quando é De outra pessoa Aparece qualquer coisa Você entra numa conta Segundária sua aí Ou pede pra algum amigo Pegar o seu link aí Beleza? Em último caso Se não conseguir pegar Beleza? Não precisa Aí eu vou ter que pegar Seu Steam D64 Mas de preferência Pega assim pra ajudar Beleza? Daqui eu vou dar uma preferência Pra quem colocar esse link Aqui no Beleza? Se você não conseguir Beleza? Não conseguiu Se conseguir Conseguiu Boleto de 1 dólar Você vai gerar o boleto De 1 dólar Beleza? Lembrando cara Obrigatório Ou se você nunca tiver Depostado Você vai usar o código PANDÃO Pra ganhar 100% de bônus Se você já tiver Depostado Com qualquer outro código Você vai colocar PANDÃO30 Pra você ganhar 30% de bônus Beleza? E é obrigatório Você usar o PANDÃO30 Se gerar com qualquer outro código Eu vou estar verificando Se gerar com qualquer outro código Você não vai receber Tudo bem? Eu vou estar verificando O boleto antes de pagar Se foi gerado com o PANDÃO30 Assim como foi verificar Todos os boletos Do CSBONET lá Tá? Então gera com o PANDÃO30 E Ah eu vou fazer esse formato E eu posso receber brinde aí Não pode receber brinde aí Não é normal Tá? E manos Você vai tirar um print Do boleto completo Com o código de barras Você vai tirar um print Que gerou com o código PANDÃO30 Você vai tirar um print Dessa parte Ou se você quiser gravar Se gerando boleto também Já vai ter mais uma preferência Se você paga o primeiro Beleza? Então mano Aí é com você Você que escolhe E mano Bem simples PANDÃO30 Gera o código aí Lembrando Tem que entrar pelo link É obrigatório Todo mundo também Que for querer receber brinde aí Mano Se preferência Entra pelo link aí Pra ajudar Beleza? Sempre entrem pelo link E manos Lembrando que o formulário Tá ativo Vai aparecer aí na parte Da frente do vídeo aí Sobre os novos brindes Do Insane.gg Beleza? Então é isso guys É nóis Boa sorte a todos aí Mano Lembrando Faça um certinho aí Pra tá recebendo Vou pagar tudo hoje ainda Se completar hoje Os 30 formulários